E a Socorro vem e ela diz assim, só tem gente linda nesse exército, concordo com você Socorro, a começar por você, só tem gente linda nesse exército de São Miguel, a irmã Paula gostou ali, olha só. Amém, essa live, olha só, Santa Miriam tá fazendo todo mundo levar-se ao céu, todo mundo subindo agora. Eu recebi essa missão de falar um pouco sobre Santa Miriam de Jesus Crucificado, essa grande Santa Carmelita, foi canonizada há pouco, tá vendo aí? Ela que é, tem o mesmo nome da nossa irmã, a Miriam, seria melhor se ela viesse falar aqui, mas bom, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre Santa Miriam. Santa Miriam já está muito perto do nosso exército de São Miguel, como a irmã Maria Raquel dizia, quando ela foi recebida no exército, ela foi recebida e a gente já viu a ação dela extraordinária. Hoje, eu gravei um vídeo e de manhã a gente já estava partilhando sobre uma vida de vários acontecimentos inexplicáveis pela razão humana, mas quando Deus entra na história, Ele quer mostrar o poder dEle por meio de uma criatura, Ele faz. Ela se reconhecia como um pequeno nada, mas aquele pequeno nada fez coisas impressionantes aqui nessa terra. Construiu um carmelo, a Santa Miriam foi pra Belém naquela época, no meio de uma situação de muitas guerras, de muitas dificuldades, e ela foi, fundou esse carmelo, eu não sei se você sabe, mas foi imensa a destruição lá na Terra Santa, na Primeira Guerra Mundial. Vários conventos foram destruídos, a vida religiosa foi quase encerrada, mas ela tinha profetizado no século XIX que haveria uma grande guerra, mas que o carmelo de Belém não seria tocado e, de fato, nada aconteceu com aquele carmelo, é mais um dos sinais. Eu queria falar só uma frase aqui, a gente já falou muito no vídeo, sobre ela, depois você tem que correr lá e ir pra conferir, mas uma frase que descrevia ela, do seu confessor, olha essa frase, havia tanta majestade em sua pessoa, tanto fogo em seu olhar e tanta autoridade em seu falar, que era impossível não se submeter. Suas palavras ficavam gravadas na alma, ao mesmo tempo eram uma espada, uma luz e um bálsamo, observou o biógrafo. Então, essa santa extraordinária, de quem você viu as fotos aí, é a santa que alcança milagres aqui no nosso exército de São Miguel. Ela já tem feito muitas coisas, hoje eu estava conversando com alguns guerreiros e guerreiras sobre ela e estava recebendo alguns testemunhos já de ação dela. Uma guerreira estava contando que ela teve a graça, ela ganhou de presente da empresa, do esposo dela, uma viagem à Terra Santa, um presente extraordinário e ela foi lá e ela teve a honra de ir ao Carmelo de Belém e as irmãs deram por uma permissão a graça dela segurar por um tempo a relíquia e ela sentiu uma emoção muito grande naquela época e depois ela foi entender, agora que ela tem ficado mais amiga da santa, o quanto que essa santa pode fazer. E eu estava me lembrando daquele testemunho que a irmã do irmão Luiz Maria mandou pra gente sobre um guerreiro de quem ela se lembrou na live de Santa Miriam, depois da live que ela foi recebida como general do nosso exército. Ela mandou uma mensagem de Facebook pra ele e há tempos ele não respondia. Cinco anos antes ela tinha mandado e naquela hora ela mandou a mensagem. Logo em seguida ele respondeu muito emocionado, dizendo que estava se lembrando porque ele era de uma comunidade católica e tinha se afastado depois de entrar na universidade, fazer um curso de física, que ele tinha se afastado completamente da fé, tinha se tornado ateu e agora estava voltando a fé por causa de um tumor, um câncer no cérebro que ele estava enfrentando. E justamente quando ela mandou a mensagem era pouco tempo depois que ele tinha recebido essa notícia. Ele se emocionou muito por causa da intercessão de Santa Miriam, porque ela tinha emprestado pra ele um livro de Santa Miriam e ele de fato estava com aquele livro ainda. Então Santa Miriam foi aquela que intercedeu pra que esse contato aconteça. Mas a graça não parou só nesse homem não. O que aconteceu? Depois uma mulher estava vendo a nossa live lá na cidade de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, e ela trabalhava numa das paróquias da cidade. E viu a live e falou assim, mas meu Deus, essa história é tão diferente, será que isso aconteceu mesmo? Ficou com aquela pulga atrás da orelha, como São Tomé, não é? E falou assim, se aconteceu isso mesmo, eu queria que acontecesse um sinal. E na mesma hora tocou o telefone da secretaria paroquial. E aí essa pessoa ligou, era um homem pedindo pra poder agendar uma confissão com o padre. Ela perguntou qual é o seu nome? Ele disse Adriano. Ela perguntou, é o Adriano da live? Ele disse, sim, sou eu. Aí ela se emocionou muito, chorou, caiu em prantos. E aí ela viu que era de fato Deus agindo por meio de Santa Miriam. Aí hoje eu mandei uma mensagem pra irmã do irmão Luiz Maria. E ela me disse muito feliz que o caso está muito bem, que o Adriano fez a remoção do câncer. Que ele foi removido completamente, que ele está bem de saúde. Está fazendo uma quimioterapia bem levinha, tomando só um comprimido. Não está precisando tomar na veia e está se sentindo muito bem. Agradece ao exército de São Miguel. Então a gente vê que Santa Miriam quer fazer muito em nosso exército de São Miguel. Ela é uma santa muito alegre, muito feliz, cheia do Espírito Santo. Ela exultava no Espírito Santo e em muitos desses transportes dela no Espírito Santo, ela levitava. Teve até uma vez que ela foi parar no alto de uma árvore, lá no Carmelo de Pô, na França. Ela ficou lá em cima, no alto da árvore e aí estava lá glorificando a Deus, bem na pontinha de uma folha. E aí quando foi pedido pela obediência que ela voltasse, ela veio bem devagarzinho e voltou. Tão grande era a sua santidade, tão grande a sua obediência. Se você quer saber mais sobre ela, no vídeo a gente fala. Procure saber mais e, sobretudo, peça a intercessão dela. Hoje, no texto do combate, a gente vai caminhar, rezar junto com ela. Hoje na adoração, ela vai estar agindo poderosamente. A irmã Miriam está lembrando, a outra Miriam, que ela teve as chagas de Jesus. Claro, a gente comentou já, mas eu pedi licença do irmão Mano Maria para fazer um comentário. Foi o ano passado que eu tive a graça também de ir na Terra Santa. E a gente já tinha ido em Belém e a gente foi de novo, no último dia, novamente em Belém, só para visitar o mosteiro da Santa Miriam. E se você algum dia tiver essa graça de poder ir para a Terra Santa e passar por Belém, não deixe de ir no mosteiro dela. Por quê? Foi o primeiro mosteiro carmelita do Carmelo Descalso, lá na Terra Santa. E naquele lugar, ela recebeu um dom extraordinário. Por exemplo, muitas pessoas tinham dúvida, onde foi o lugar real que Jesus partilhou o pão com os discípulos de Emmaus. E ela mostrou o lugar real. Se você for em Emmaus, chama Nicópolis, né? Qual foi o lugar onde Jesus realmente partiu o pão? E lá no mosteiro de Belém, as pessoas não sabiam. Mas ela sabia porque Jesus revelou a ela, ali onde é o Carmelo, era a casa do rei Davi. Foi o local onde Samuel visitou o pai de Davi e chamou todos os irmãos e Deus disse, não é esse, não é esse. Tem umzinho ainda, o mais novinho de todos, chame ele, só vamos comer depois de chamá-lo. E quando chamou, Deus disse, é esse. E Samuel derramou o óleo sobre a cabeça do rei Davi, lá naquele local onde hoje está construído o Carmelo de Belém. Porque a Santa Miriam, Deus revelou a ela isso. Olha que maravilha, meus irmãos. Então vale a pena visitar esse lugar histórico, não só para a igreja católica, mas para o mundo judaico também. Para o Antigo Testamento, foi ali, no Carmelo dela, que o rei Davi foi ungido o rei. Foi uma emoção muito forte quando estando lá, eu vi a placa dizendo, aqui foi ungido o rei, foi ungido por Samuel o rei Davi. Vale a pena, perdão de interromper, mas achei importante dizer isso, entre muitos dons, vale a pena você visitar, se tiver a graça de ir lá. Amém.